O que é a eficácia da empresa? Sabia que cerca de 80% a 90% dos produtos novos falham e que, consoante as áreas de negócio, entre 50% a 90% das startups não alcançam os seus objetivos de sobrevivência? Uma das principais causas do insucesso reside na falta de conhecimento ou no conhecimento desadequado do consumidor e das experiências de consumo que é dado pelas tradicionais técnicas de pesquisa de mercado baseadas no inquérito. Porque os consumidores têm dificuldades em verbalizar as suas necessidades, desejos, motivações, processos de decisão e experiências, os instrumentos tradicionais de pesquisa são incapazes de captar as verdadeiras dimensões mais inconscientes e profundas, fornecendo informações erradas ao gestor. A formação em novas tendências de pesquisa de mercado oferece bases qualitativas e digitais de conhecimento que melhoram as competências de compreensão do consumidor e do consumo no contexto atual. Conta com formadores experientes e de referência que, entre os módulos complementares, combinam a comunicação com a observação em contexto offline e online. Esses módulos são grupos de foco, observação, dividida em observação psicofisiológica, observação direta e participante e pesquisa de mercado digital. A quem se destina este curso, o conhecimento adequado do mercado e do consumidor é uma responsabilidade inerente à tomada de decisão. A formação em novas tendências de pesquisa de mercado dirige-se a todos os decisores que no seu dia-a-dia recolhem e usam informação de mercado no seu processo de decisão estratégico e operacional. Nomeadamente, responsáveis técnicos e técnicos de estudos de mercado, responsáveis de marketing, responsáveis comerciais, responsáveis de comunicação, responsáveis de produto, responsáveis de distribuição e empreendedores. O programa de novas tendências de pesquisa de mercado está estruturado em três módulos complementares. O módulo do grupo de foco aborda os procedimentos de planeamento e execução da recolha e análise qualitativa e aprofundada de dados em contexto social de formação, da decisão, da emoção e da avaliação da experiência de consumo. Este conhecimento é essencial para ir além das evidências transmitidas pelos estudos de mercado tradicionais de comunicação direta. Os procedimentos qualitativos de comunicação são complementados com o módulo de observação, onde se aprofunda o conhecimento para além daquilo que os consumidores verbalizam de forma limitada. Este módulo divide-se em duas partes essenciais, a observação neurológica, em que se abordam metodologias específicas de cariz psicofisiológico de estudo do comportamento humano em contexto de consumo e de experiência de uso, por exemplo, através do eye-tracking, e também a observação direta e participante de cariz etnográfico, em que se analisam e aplicam procedimentos de obtenção de dados e interpretação integrada dos significados, que permitem descobrir novos usos dos produtos, sentidos de experiências e manifestações de cocriação de valor que estão para além das evidências superficiais do comportamento do consumidor. E porque hoje em dia a maior parte dos consumidores é influenciada e toma decisões em contexto online, o módulo de pesquisa de marketing digital analisa e aplica os melhores procedimentos para promover a interação e análise do mercado e do consumidor digital e de definir métricas objetivas do desempenho ajustadas à realidade. O módulo de pesquisa de marketing qualitativa através de grupos de foco terá como formadora a doutora Bárbara Gomes, que é também a technical advisor da formação e novas tendências de pesquisa de mercado. A doutora Bárbara Gomes é a diretora de estudos setoriais da MarkTest e é especialista em pesquisa qualitativa e quantitativa. O módulo 2 de pesquisa de marketing qualitativa e quantitativa através da observação, neste caso particular de observação psicofisiológica, tem como formador o doutor André Zeferino. que é fundador e partner da empresa Work Value Intelligence, é professor universitário e é especialista em metodologias de eye tracking e consumer insight analysis. A formação em observação etnográfica será assegurada pela professora Alice Duarte, que é professora universitária e especialista em investigação qualitativa aplicada ao consumo. O módulo 3 de pesquisa de marketing digital terá como formador o doutor Vasco Marques, que é CEO e fundador da empresa W2B, professor universitário, Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Professional e Microsoft Officer Master Instructor, para além do autor do best-seller Martin Digital 360. A Universidade do Minho acaba de lançar um programa inovador, bastante diversificado, com profissionais de referência. Para além de ter a chancela da Universidade do Minho, portanto nestes cursos executivos, existe um dos módulos que é da minha responsabilidade, que é a pesquisa de marketing digital, que tem a grande vantagem, estes módulos interligam-se entre o mundo online e offline, dando mais informação das novas tendências de pesquisa de mercado. E neste módulo vamos abordar várias ferramentas, como como determinar a procura do mercado, portanto no mercado temos sempre dois vetores, a procura e a oferta. Se soubemos qual é a procura, é muito mais fácil darmos a oferta certa. Metodologias de pesquisa online, que ferramentas utilizar, como pesquisar, que informação recolher, como pode monitorizar os social media, portanto os redes sociais e para além disso, o que é que está a ser partilhado, o que é que está a ser dito e como é que essa informação pode acrescentar valor para o seu estudo de mercado. E também utilizar o Web Analytics para monitorizar comportamentos em várias plataformas, website, aplicações mobile, publicidade, plataformas de vídeo, etc. E também definir as métricas de desempenho e controlá-las e obter essa informação para que desta forma consiga ter controle da informação e definir uma melhor estratégia, começando pela pesquisa do mercado. Inscreva-se já, é um curso com lugares limitados, da abrangência nacional, por ser inovador, e ser muito interessante para poder ter uma melhor estratégia, uma melhor definição do seu plano de negócios, da sua empresa. As inscrições para o curso de novas tendências de pesquisa no mercado já estão abertas e são limitadas. Poderá inscrever-se em cada um dos módulos ou nos três, beneficiando para isso de condições especiais. Visite-nos em www.uminhoexec.uminho.pt em programas abertos. Esperamos por si. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho